Bom pessoal, vou gravar um vídeo muito especial de um carro muito querido, trata-se de um Santana CLI 1994, ele tem baixa quilometragem, motor 1.8i, com injeção FIC e monoponto, esse carro tem 39 mil quilômetros originais, pintura de fábrica em tudo, é um carro muito novo, mas estava precisando de uma revitalização, então o carro foi totalmente encerado, todos os plásticos foram hidratados, as calotas foram enceradas, ele tem pintura de fábrica de ponta a ponta, o interno do carro ainda cheira novo, é muito, muito imaculado, ele tem plástico ainda, praticamente todo o carpete ainda, tem plástico em tudo ainda, aqui no meio, então o carro ainda tem um cheirinho de novo, atualmente ele está com 39.383 quilômetros, ele não tem ar, ele só tem ar quente, tem vidros verdes, desembaçador traseiro, e o rádio MFM toca-fitas, o carro também estava precisando de uma belíssima limpeza no motor, estava muito sujo, estava bastante empoeirado na verdade, ele tem todos os adesivos, todos os emblemas ainda são originais, perfeito estado, então o motor também foi detalhado, ele ainda tem aqui o selo da Autolatino, é realmente espetacular, se eu não estiver enganado, o nome dessa cor é cinza espectros, mas eu não lembro exatamente o nome, eu acho que é isso, então o carro está todo revitalizado de novo, o estado dele é impressionante, ele é conhecido aí pelos santaneiros aí do Brasil, com plástico ainda, todo carpete, a interna do carro é uma cápsula do tempo, então esse meu amigo teve o carro o carro a vida inteira, sempre cuidou muito bem, depois que a avó dele faleceu, ele ficou responsável aí pelo carro, e como vocês podem ver, o carro é muito, muito novo, né, ele foi tirado zero quilômetro na Irai, concessionária extremamente tradicional aí de São Paulo, que ficava aqui perto da minha casa, eu passava lá na frente, passei uma vida passando ali na frente, vou mostrar o porta-malas, às vezes o pessoal fala, mostra o porta-malas, o porta-malas também muito novinho, foi também limpo, totalmente limpo, e é isso, o carro é espetacular, né, é muito, muito novo, eu acredito aí que deve ser um dos CLI aí mais bem preservados aí do Brasil, com certeza. Então o carro tava precisando aí de carinho, ele tava, como é um carro que roda muito pouco, né, ele tava bastante embolorado por dentro, os plásticos estavam ressecados, então os plásticos foram hidratados aí com o Sonax aí, produto alemão aí específico pra isso, o carro recebeu a atenção aí que merecia. Deixa eu fechar o capô dele aqui, só um minutinho. Aí dá uma panorâmica aí do carro do jeito certo. Pintura aí original em perfeito estado, ainda brilhando muito. A cera, a pintura aceitou aí a cera muito bem. Ali no fundo meu Versalys Guia 9.6. Aqui ó, a Royale Guia 9.4 também. Então, basicamente a minha praia é isso aqui. Esses são os carros aí que eu mais gosto aí depois dos Galaxies. Então ficou perfeito aí a revitalização, o carro realmente subiu. O carro já era novo, né, então é muito bom você pegar um carro, um carro que tá novinho já, né, um carro bem conservado e revitalizar ele. Porque o resultado aí tende a ser muito bom. Porque ele ainda tem os adesivos de alarme originais. Aqui também. Ele tem ainda o restinho dos selos aqui no para-brisa. Os selos aí da de papel, né, como original. Vou dar uma ligadinha nele. Pra vocês ouvirem o que que é o motor 1.8 AP aí, com 39 mil quilômetros. O som é muito gostoso também. Olha o somzinho, ó. Ele tá com um chiadinho. Que depois que ele esquenta, ele praticamente para. Deve ser aí alguma oxidação na bomba d'água. Ou alguma correia. Uma coisa normal. Mas o som do carro é muito gostoso. Tudo Santana tem esse... Esse sopro gostoso. Agora até parou o chiadinho. Eu não podia perder a oportunidade de gravar um vídeo desse carro. Esse carro é realmente muito especial. É uma cápsula do tempo, como eu falei. O motor funciona liso, 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 liso. É bonito, né? O Santana consegue ser charmoso até nas versões mais básicas. Olha o somzinho. É muito gostoso, ó. A ponteirinha original. Eu gostava de usar a ponteira cromada nos meus carros. Mas eu... Enjoei. Hoje eu acho mais legal aí usar o... Deixar a amostra aí o... Silencioso original do carro. Só pra vocês ouvirem mais um pouquinho o som dele. Que eu acho uma delícia. É liso, 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 liso. O carro funciona como um... Um Santana zero quilômetro. Deixa eu dar mais uma panorâmica dele aqui. Vamos lá. Já tô encerrando. Só mais uma voltinha em volta do... Do carro. Aí, 100% alinhado. O carro é perfeito. Então... É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí de ver um... Um exemplar aí maravilhoso do Santana. Santana CLI 1994. 1.8i FIC. Injeção FIC digital. De 1994. Beleza? Forte abraço aí e até o próximo.